E o José Geraldo Despachantes de Pevate, Rua Santa Bárbara, número 15, no centro da cidade, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do cabo Aldemir, que trouxe na noite de ontem conduzido um cidadão e pelo que consta o boletim de ocorrência, crime Maria da Penha. Positivo. A vítima sonou a polícia alegando que seu marido tentou enforcá-la, né? Ele estava embriagado e teria entrado um desentendimento familiar. Segundo a vítima nos relatou, ela estava em sua casa coando um café e o autor perguntou sobre uma faca para descascar uma mandioca. Então começou uma discussão ali, um jogando uma coisa na cara do outro, então o autor já estava embriagado, partiu para cima da vítima, tentou enforcar ela e tentou jogar nela a água quente do café que ela estava coando. Quando? Contudo, ela conseguiu se desvincelhar, deu um tapa na cafeteira, jogou a água fora, fugiu para a casa da vizinha e pediu socorro. Quando nós chegamos ao local, o autor estava dormindo, a gente já acordou ele de imediato, demos voz de prisão para ele, conduzimos ele até a quartel e, posteriormente, a delegacia de polícia. Calma, Aldemir, se o senhor tem o nome desse cidadão e se ele já é conhecido da polícia, tem passagens, enfim? Tomamos conhecimento através da própria vítima que ele é usuário de drogas e já foi preso uma vez por tráfico. Mas é pequeno traficante, não é grande coisa, não. O nome dele? Acho que é Lucas. Perfeito. E quem mais trabalhou com o senhor nesta ocorrência e na condução do Lucas até a Depol? O Cabo Oliveira. Ok. Cabo Aldemir, conosco aqui dentro do plantão policial. E, como sempre, no oferecimento de Divbox, Centro Cordes, Transvale, sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto